Fala aí galera, estamos de volta aqui no canal com GTA V no online E hoje galera eu vou fazer pra vocês mais um OS Runners vs Trophy Trucks galera Então, pra embrasar, já deixa aqui o like aqui embaixo pra fortalecer E... bora molecada, partiu! A aposta foi cancelada, vá se fuder moleque Galera, já deixa aqui o like aqui embaixo pra fortalecer, beleza? Eu vou pegar aqui meu sinalizador, certo? Runners vs Trophy Trucks Três rodadinhas, certo? A gente tá aqui no aeroporto de Los Santos, certo? Tô com quantas pessoas? Tô com seis pessoas galera Três pra cada lado, belezinha? Belezura e gostosura Vamos lá, caprichando aqui Opa, opa, caprichou aqui, boa moleque Nossa moleque O bagulhinho aqui é perto, cara O bagulho aqui é perto, moleque Oxi Isso aqui vai ser um belo desafio pra quem corre Porque... mas pra quem tá com o Trophy Trucks, né galera? Ele também é um carro bem lento, né? Então, a gente não pode tá contando vantagem pra gente, né? Ó, beleza, ele passou Ai caralho, tomei Uou, caralho moleque Boa moleque, boa! Tô embrasado Parou Correu Ai, tomei Nossa Que isso, filho? Que isso? Correu, correu, correu Correu Bora moleque, vamos que eu tô embrasado Ó, entrei Ai, meu Deus do céu Passei Boa moleque Nossa, velho Tô muito embrasado Tô muito embrasado Uou, passei Raspando Bicho raspando Caralho, esse aqui é muito grande Esse é o S Beleza Ai, tomei Uou Caralho, caralho Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar Vou levar, moleque Vou levar Pimbada Nossa, moleque Vai, 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 vai Pulou Ai, delicinha Ai, delicinha Peraí Isso, abaixei, moleque Eu achei que era Eu achei que era inimigo, cara Que isso, que Cagasso que eu levei, cara Eu até lancei uma flare nele, cara Vamos lá, galera Vamos lá Ó, já cometeram suicídio Bora Deixa eu pegar meu helicóptero aqui São Dois contra dois, certo? Ó, tem um lá na ponta Eu já vou pegar aqui lá da ponta, galera Olha só, olha só Bota o guiado aqui Pimbada Mais um Pegou? Pegou, pegou? Ainda não Que isso, fi Vamos lá, moleque Que isso, cara Ele tá Me dibrando maneiro aqui Mira aí, porra Caralho, feio Mira Pegou também? Ué, onde é que ele tá? Toma Vai Vai, toma Que isso Que Chilepada Que ele levou, cara Ó, desse aqui tu não escapa Desse tu não escapa Ah, moleque Deixa eu pegar uma distância aqui Ó, que ele tá dibrando aqui lá Então Ih, rapaz Tamo levando trabalho aqui Tamo passando trabalho com esse Opa Dead pra ele, galera Muito bom Rodada vencedor Que da hora Runners versus Trove Trove Galera Deixa aqui like Pra fortalecer Não esquece De deixar o like, galera Então Bora pra próxima rodada Ah Galera Não, né Galera Que isso, cara Puta merda Velho Minha OS Tava indo Tão na moralzinha Tava indo Tão belezinha Já tinha emitido Um Um kill Ali, cara Ah Galera Porra Pelo amor De Deus Vá se fuder Mano Galera É isso, né O GTA sempre consegue Fuder um pouquinho Com a nossa vida Galerinha Não custa deixar um likeão Aqui, certo Deixa um like Pra fortalecer Se inscreva no canal Também Meu Twitter Tá aqui embaixo Link na descrição Vai lá Me segue, galera E até a próxima Se o GTA nos ajudar Valeu, galera